Bom dia, meus amores! Não repara eu de qualquer maneira assim, um monte de blusa é porque aqui a gente não está aguentando frio eu estava vendo aqui que eu botei essa calça verde aqui por baixo está vendo? Ela é fina gente do céu ó, amarrei essa blusa aqui ó, para fazer tipo uma saia para esquentar essa parte de baixo, porque está muito frio vocês não tem noção vocês estão vendo que eu estou começando esse vídeo aqui dentro dessa garagem, né? essa garagem está uma bagunça já tem um tempão que eu não subo aqui, esse dia a gente deu uma arrumação aqui em cima aí, eu fico um tempão para lá, sem vir para cá, e o Tonho só agindo aqui, coisa de carro vem para cá, ajeita carro e isso que é aquilo aqui dentro e eu estou vendo essa baderna aqui estou vendo, todo dia que eu boto o carro aqui nessa garagem eu falo, meu Deus, tem que subir aqui não sei como que conseguiu fazer tanta bagunça aqui dentro da garagem garagem está um par de erro um par de erro de bagunça então vai eu colocar aqui essa garagem em ordem aqui esse andanho aí, ó se for usar esse mês vai ficar mais ou menos se não for usar, vai ter que entregar então eu vou começar a arrumação olha a bagunçaiada ai, eu tenho que tirar a câmera do lugar para vocês verem porque não dá para acreditar coisa que está aqui jogado aqui peraí puxado isso, ó aí, ó pneu ele bota aqui que é para não bater o carro no muro aí, ó garrafa engraçado que a gente já tinha arrumado tudo isso aí já estava tudo arrumado então precisou não sei do que aí é veio para cá fazer não sei o que não sei o que aconteceu aí que pareceu tábua cortada aos pedaços aqui não estou entendendo tá apareceu um monte de coisa aí para arrumar mas eu vou arrumar só esse pedaço aqui porque está demais olha aí, ó aí, eu botei tem o tripé ali que eu vou botar o a câmera no tripé para você ver direitinho olha aí olha aí a bagunça não sei como que foi tanta lixada tanta lixaiada que ficou por aí ele sobe para ver alguma coisa ele traz pano lá de baixo traz as coisas o que é isso aqui isso aqui é uma camisa é uma camisa dele isso aqui é produto que ele vai pegando lá embaixo, ó ele só vai pegando as coisas lá atrás traz para limpar carro, as coisas e vai deixando aí isso daqui é coisa para jogar fora isso aqui é lixo tem que ir jogando para ali é isso aqui saca de folha saca de alguma coisa lixo latinha que ele pega às vezes vai ali no lixo pega latinha vai juntando a latinha mas vai deixando aqui nem sei o que é isso que está aqui dentro meu Deus o que é isso aqui é um troço aqui dentro da saca que eu não sei o que é não o que é isso aqui será um troço que não deve que eu não sei o que é não não sei o que é não eu nem sei o que é isso isso daí foi que ele achou que servia que alguém jogou no lixo lá ele foi lá e pegou não sabe nem o que é isso foi lá e pegou não sei o que é isso nem tem noção é mas é lixo eu sei que é lixo aí ele foi na casa do irmão dele lá o vizinho lá ia jogar lata fora no lixo a sobrinha dele pegou e deu para ele botou lá para trazer aí ó aí ele trouxe essas latas não eram para estar aqui então o que é que eu vou fazer aqui gente eu vou botar isso aqui no tripé para mim começar a agir aqui para poder vou ter que amassar essas latas aí para dar menos volume vou mostrar a vocês como é que o pessoal quem não sabe né eu sei que a maioria de vocês deve saber mas quem não sabe o que é que o pessoal faz com as latinhas que acha aí ó vocês vão saber agora tem gente que não sabe que não sabe não tem noção mesmo eu vou botar aqui ó tripé aqui tá ó eu vou estar mostrando aí para vocês aí o que o pessoal faz aí para poder amassar essas latinhas essas latinhas agora é hora agora é hora que começa a arrumação passa para lá hein pretinha ó esses pão não sei que tem necessidade de estar aqui não pedaço de bambu não sei por que o pessoal botou esse pedaço de bambu aqui o facão tá aqui porque eu sei que às vezes ele procura lá embaixo aí ele fica procurando e bota a gente procurar cadê meu facão cadê meu facão cadê meu facão um facão aqui na garagem isso aqui é uma saca de lixo tirada de algum lugar com certeza é coisa do cara primeiro eu vou ter que passar a vassoura num cantinho tirar esse andanime dali ó tirar o andanime de um lado passar para o outro para arrumar tá vendo passar tipo assim ó a vassoura nesse cantinho aliás eu não preciso nem passar a vassoura aqui agora porque depois o lugar físico que vai ficar esse andanime é aqui tá parece que o Tonha bolzona esse andanime aí não limpou o andanime o andanime tá sujo de concreto quando acaba a obra tem que limpar o andanime mas o andanime parece que tá com o concreto agarrado quero ver o problema que vai ser pra limpar esse andanime aí vou botar pra cá que aqui não vai ser o lugar dele ele vai voltar pra aqui vai ter que dar um jeito ele vai ter um montinho de pedra aqui tirar esses troços aqui muita bagunça mesmo se a gente não der de não der de às vezes de a louca deu um bilívio a garagem ela tá simplesinha mas tem que tá arrumada tem que tá na barriga ela tá cheia eu tô vendo aqui vou falar com ele mas se eu vou falar com ele o concreto aqui era pra ter limpado quando tava mole desde lá você entrega mas tem que entregar os andanime não pode entregar sujo não tá fácil de sair peraí isso tá fácil de sair dá bem vou começar gente lá em cima tem que ter um balde de obra ali que tem tudo ali ó tem um cantinho aqui tem um balde aqui é tão tristeza essas cordas aqui ó ela tá com a corda ali dentro tem que amarra a gente ó tem que tomar cuidado né a cordinha a cordinha tá com a corda toda a corda vou tirar laca que tá com a corda que tá com isso tá com a corda a corda com a corda que foi agora o entulho separado por isso Vamos lá. O zentulio eu vou jogar na calçada de terra da minha vizinha ali. Os lixos eu boto no lixo. Aí, meus amor, daqui a pouco vai estar pronto. Tem muita coisa ainda. Juntei essa saca aqui, ó. Ó, e tô desocupando. Ali tem uma torneira. Tô chamuscando um pouquinho de água aí pra dar menos poeira. Mas a sujeira tá saindo. A sujeira vai saindo devagarinho. Devagar eu vou tirando tudo. Vou dando um jeito. Engraçado que pra cá já tava tudo ajeitado. De repente virou uma bagunça aí que eu não sei engraçar. A gente nem aqui vem. Nem pra cá vem iguais. E tá essa baderna aí. Vamos ver. Agora eu vou terminar aí. Tô acabando de ajeitar por aqui, ó. Quando tiver tudo prontinho. Esses andames passados pra cá tudo direitinho. Eu já vou mostrar pra vocês. Pronto. Aquela saca lá é lixo. Aquela lá é as latas. Mas as latas pra não ter volume. Tem que amassar pra ela diminuir o volume. Pra poder botar em algum lugar. Eu vou fazer isso. Agora. Eu vou ter que começar a dar uma amassadinha aqui pra servir. Acho que vocês nunca viram ninguém amassando lata não. Vai ver agora. Quer ver? Rapidinho, ó. Assim, ó. Tem ganho aí outro daí. Tá amassado assim. Aliás. A menina botou. Parece que eu ouvi a Maria falar que isso aqui é dela. Parece que eu ouvi a Maria falar que é dela isso aqui. Olha aí. Aqui. Tá bem. Já bem bem de um volume. Eu vou fazer assim com elas todas Pra dar bem menos volume Pronto, já vou gravar aí pra vocês Já ficou tudo limpinho Não demorei tanto também não Pra dar geral aqui não A bagunça tava montando aí É aqui gente Que eu tô mostrando a vocês de novo Que é onde o Toy vai fazer o frango assado Olha como precisa dar um jeito mesmo Tem que começar a ajeitar De preferência essa semana Começar a arrumar aqui pra poder fazer o frango Senão fica difícil Senão não dá pra fazer A coisa que eu tava pensando Olha o que eu tava pensando Ele botou um basculante aqui De grade Levantar a paredinha Botar uma outra grade ali assim Pra poder arrumar Aqui Porque senão fica difícil Aqui ó Dá uma janelinha boa Essa parte aqui Tá vendo? Onde tá essa caixa d'água Dá uma janelinha Pro neném de mãe ficar E tu tá gordo Então Tem que ajeitar né Aí Aí ó Já tá tudo limpo Agora eu vim com essas grades Daqui pra cá ó Que isso aqui eu vou falar com o Toy Pra depois ele vir pra cá Que esse mês já tem que entregar Não vai demorar não Esse mês já precisa entregar Ou usa Ou fica mais um mês Ou entrega Né? Porque ele só luta pra comprar material Pra eles comer Se ele quer comer essa frango assado Ele vai ter que começar por aqui Por dentro Arrumar pelo menos Dá uma embolsada Nessas paredes aqui dentro Dá uma embolsada Eu acho que dando embolso Já melhora bem Poder ficar mais limpinho O ambiente Pra botar A assadeira de frango aqui Eu tô correndo aqui gente Botando essas coisas No lugar aqui Que nós vamos sair Nós vamos levar As crianças do Toy em casa O Toy já deve tá lá embaixo Dando banho nas crianças Já deu lanche Dando banho Pra poder levar as crianças Já tá quase na hora Então eu já deixo aqui tudo No esquema aqui Né? O carro tem que entrar Aqui depois Eu não gosto de botar isso muito Lá perto da porta Não Fico com medo dos outros Roubar isso aqui Que eu fico com medo Que é dos outros Aqui pra alugar Não é tão caro Mas Se você sumir com a barra Dessa aí Tem que pagar um dinheirão Pra Pra poder Pra pessoa Pra firma Que você alugou Né? Mas eu tô buscando Ainda fica cheio de terra Tá vendo sujeira aí Ó Sujeira aí Aí Agora já deu o jeito Tá vendo? Vou varrer calçadinha ali fora Na frente ali Pronto Acabou Já tá bom Que o Tonho vai levar as crianças dele Agora mesmo Pra onde que você olha Catote Porque os cachorros ali de fora Já deu uma carreira nele aí Pra onde? Não sei que tanta bagunça Eu Sinceramente Não sei onde que o Tonho arrumou Esse pedaço de tábua aí Não sei mesmo Depois vou perguntar nele Nós não temos feito nada Aqui em cima Essas talbaiadas O carro tá na rua, tá? Porque eu já falei com ele Desocupa o carro da garagem Que é pra dar conta De eu pegar Arrumar pra cá Deixar aqui ajeitado Vou varrer aquela calçada Ali da frente E pronto E Já vou terminar o vídeo Aqui com vocês Nessa baderna Nessa bagunça aí Que eu já arrumei De uma geral Na garagem Uma boa geral Daqui a pouco Eu vou mostrar vocês Ainda nesse vídeo Já Levando as crianças Tá? Aí termina o vídeo Eu não vou terminar agora não Termina na hora Que a gente estiver indo Levar as crianças Tá bom? Meus amores Já cheguei em casa Tomei banho Agora Depois que eu cheguei E vim gravar O final do vídeo Pra vocês aqui Agora A gente levou as crianças Eu ia gravar O final Do vídeo Pra vocês Levando Mas muito barulho O carro fazendo barulho Que aí faz um barulhinho Carro bom Mas ele vai fazendo Barulho Mas as crianças Conversando Aí Aquela iluminação Pouca Só a iluminação Dos farol Dos carros Falei Quer saber? Eu vou terminar Esse vídeo Em casa mesmo Aí cheguei Tomei um banho Esperando Esperando Você terminar Por conta De muito barulho Tá? Um beijo Pra vocês Então E até o próximo vídeo Meus amores Um beijão Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus